Boa noite, galera, do História Militar em Debate. Hoje temos a honra aqui de receber o general Agostinho Costa, das Forças Armadas Portuguesas, do Exército Português, infante, paraquedista, não é qualquer um, com todos esses predicados, e está aqui para nos abrilhantar. Tenho ao meu lado como convidado aqui, convidado não, como diz o Robson, já está na geladeira, Robson, sai da geladeira, vai começar a live. Boa noite, Robson. Tudo bom, gente? Prazer estar com você. Boa noite, general. Poxa, seja muito bem-vindo, boa noite para o senhor, e vamos começar aqui a live, temos aqui vários assuntos sobre a Europa, a Europa ferveu, deixar o senhor para as suas palavras iniciais, para depois... Robson, dá-se uma boa noite, por favor, já ia sendo mal-educado, olha só, dá-se uma boa noite. Não, tranquilo. Que normalmente você está lá, eu estou sempre como host aí, é bom que você vai pegando experiência aqui, né? Olha, gente, eu quero dizer o seguinte, quero dizer para a galera do História Militar Debate, Porto da Guerra, que entrou já lá, viu, o Ricardo está tudo certinho lá, que é um prazer muito grande para a gente, primeiro, ser recebido aqui no HMD, que eu gosto de vir aqui, o Ricardo sabe disso, convidou dez vezes, eu venho dez vezes. Segundo, recebeu o general Augustinho Costa, que eu falo sempre, para mim, é um dos melhores comentaristas militares do mundo, uma pessoa de... O senhor tem, geral, a coragem e uma franqueza que eu acho raríssima. Eu sei disso, e o Ricardo sabe, porque a gente paga o preço no Brasil. Eu fiquei quase dois anos na geladeira das televisões aqui, porque eu falei algumas verdades da Ucrânia. Agora que me tiraram aí do... descongelaram o homem das neves aí, que eu estou podendo falar, porque a gente falava as verdades e o pessoal não acreditava. Então, eu quero, antes de tudo, parabenizar o senhor por essa coragem fantástica das declarações do senhor aí, da maneira como o senhor nos desvenda a guerra na Ucrânia. É bem-vindo a bordo aí. Boa tarde, general. General, o senhor agora, com a palavra, general, convidado superespecial, nossa live, que todo mundo... A gente faz a live e já começa. Quando vai ser a outra? Eu falei, calma, calma. Todo mês o general sempre está aqui conosco. General, muito obrigado pela sua disponibilidade e está com o senhor aí a manobra, como diz o nosso amigo Farinazo. Boa noite. Boa noite, senhor professor. Boa noite, senhor panante. Permita-me apenas umas palavras de agradecimento. É sempre um gosto estar no ar da guerra e no história militar em debate, ou no história militar em debate e no ar da guerra, ser convidado dos senhores, que é verdadeiramente um gosto e, sobretudo, poder falar para esse grande universo que é o Brasil, e através destes dois excelsos canais, poder falar também para Angola, para Moçambique, para todo, e para Portugal também, e para, digamos, com este alcance global, dizer, senhor comandante, que nós somos militares, o professor é um especialista na área militar, foi militar, é alguém que conhece o mindset dos militares. Nós somos analistas, analistas e analisamos friamente os conflitos, retiramos a emoção do processo, que não é fácil e que compreendemos que um conflito, como o conflito da Ucrânia em particular e o de Gaza também, e todos os conflitos têm uma forte carga emocional, têm também uma forte carga ideológica, naturalmente, política, mas não é essa a nossa praia, se me permite, não é esse o nosso domínio. Nós somos analistas, analisamos fact-based análises e depois cabe a quem nos acompanha, a quem nos dá a honra de nos ouvir, tirar as suas devidas conclusões. Aquilo que nós fazemos é, digamos, colher factos com base na doutrina, com base na história, e este é um canal de história militar, com base nas circunstâncias, com a informação que temos, os pactos que temos acesso, todos eles naturalmente têm fontes abertas, porque não temos nenhum canal privilegiado, e temos a liberdade de o fazer aqui, de o fazer nas televisões em Portugal, etc., sempre numa perspectiva de serviço público e pró-bono, diga-se de passagem. Portanto, fazemos-o com dever cívico, porque foi para isso que o Estado português investiu em nós, e é esse dever que temos de retribuir à sociedade aquilo que sabemos e que podemos, tendo presente de que é raro o manzeste, e naturalmente, muitas das supervisões, ou das análises que fazemos, poderão estar evadas de algum erro, mas fazemos-o com honestidade intelectual, mas estamos a crer que muito do que temos dito tem sido, tem-se concretizado, e temos estado, digamos, a fazer análises que não fogem longe daquilo que hoje, quem há dois anos se incomodava com o que dizíamos, hoje certamente dá-nos alguma razão. Muito obrigado, senhor e senhor comandante, e senhor e professor, e penalizo-me por esta intro que estamos tenso. Poxa, aqui, obrigado pelas palavras, general, só nos deixa mais à vontade, para que nós podamos conversar com o senhor, mas aqui, quem tem a preferência é o Farinazo, já está na Nau Capitânia, então vai lá, estou sinalizando, Farinazo, você abre a manobra. Muito obrigado, Dom Ricardo. General, vou fazer a pergunta para o senhor, que eu acho que é o que está na boca de todo mundo na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Uma crompa, essa declaração dele de mandar a tropa para a Europa, foi um desastre, foi um balão de ensaio, foi uma jogada eleitoral, enfim, o que ele quer? Obrigado pela questão. É o que está na ordem do dia, globalmente, permite-nos tirar algumas ilações. A primeira é que estes cidadãos, estes dirigentes políticos da União Europeia, e não só, mas fundamentalmente da União Europeia, foram a esta reunião, esta reunião foi convocada, tendo na agenda a questão das munições, porque efetivamente a Ucrânia está a passar uma dificuldade considerável em munições, e as perspectivas é que, na melhor, na hipótese mais favorável, em junho a Ucrânia não terá munições. Munições, entenda-se de artilharia, e uma guerra não se faz sem artilharia, muito menos uma guerra, esta guerra que é uma guerra centrada na componente terrestre, mas, efetivamente, na agenda da reunião, não era, esse talvez não fosse o principal ponto, o que estamos a crer, que não é o principal ponto. O principal ponto, que era, precisamente, discutir este assunto que o seu comandante colocou, e que se não fosse o primeiro-ministro da Eslováquia, o senhor Robert Fitson, que, irritado, passou, deixou fugir a informação, irritado porque nem ele nem Orbán, digamos, concordam com uma postura belicista ou uma de confrontação com a Rússia, são membros da NATO, são membros da União Europeia, mas acham que têm outra postura, outra visão, e foi ele que alertou, que passou essa informação para fora. Foi uma pedrada no charco, podemos dizer, que, rapidamente, houve um movimento na opinião pública, e depois temos que ver quem é que esteve falado, quem é que falou, e quem falou o que é que disse. E depois temos que ver, efetivamente, se isto é uma... Parece que o general está, saiu, congelou, a internet está sabotando a gente, Robson. Ele volta, ele volta, não tem... Ricardo, é Vietcong, que eu falo sempre, é Vietcong. Pegou ali o ataque principal, o pessoal que está na lateral aí já está com a K47, com aquele saco de arroz, as sandálias de pneus de caminhão e vão para cima. Olha só, vamos aproveitar até o general voltar aí e dar uma atualizada no que está acontecendo na Ucrânia. Pelo que a gente está vendo, você vai fazer uma live disso hoje, não é? É, vou fazer mais tarde, mas vou explorar mais essa situação que a gente estava conversando, não é, Robson? Porque é uma coisa... Vai desculpar, tem muita coisa estranha. Quando você fala de estrangeiro, tem muita coisa estranha, não é? A gente sabe que teve generais que tiveram uma morte esquisita, os americanos, os franceses, uma morte esquisita nesse tempo todo. E não é possível também, Ricardo, pela experiência que nós temos. Olha, morreu chinês para caramba na guerra do Vietnã, morreu muito chinês, e a China não estava em guerra. Então não dá para a gente acreditar que numa guerra de alta intensidade... Pronto, o general voltou. Já que estou e já não saio porque mudei de sistema. Tranquilo, está na cabeça, general. Aqui é a live Vietcongue. Penalizam, mas já não vou estar aqui porque mudei de equipamento. Por favor, pode retomar, general. Ok, retomando. Portanto, o senhor professor, o senhor comandante, em boa verdade, se não fosse o primeiro-ministro eslováquio, eslováquio, perdão, nós ficávamos sem perceber o que é que nesta cimeira de emergência que Macron convocou, qual é que era o tema que ia ser debatido. Efetivamente, o tema é... E Macron, quando dizíamos há pouco, analisemos o que é que cada um disse e o que é que cada um... As meias palavras que utilizam. Ouvimos, por exemplo, Macron dizer que o assunto não pode deixar de ser considerado porque a intenção é não permitir que a Rússia ganhe esta guerra. Portanto, o que percebemos aqui é que há uma... Para quem há um ano falava de impor à Rússia uma derrota estratégica, hoje há um sentido de emergência, de alerta, ou até de pânico, se me permitem, de que este conflito pode... Digamos, já nem se fala na derrota estratégica da Rússia, mas o que se pretende é que a Ucrânia não perca. É neste momento. E estamos já a entrar em planos de contingência. Portanto, isso diz Macron. Macron não se retratou, não disse que não era a favor... Aliás, porque já sabemos, já lá iremos, já há franceses, já há franceses e muitos na Ucrânia, não é? E americanos, e britânicos, etc. Ouvimos rapidamente a incomodidade dos alemães, dizendo que não vai haver soldados alemães, mas soubemos que aqui há algum tempo uma guarnição de Leopardo foi interpelada por estrangeiros, não é? Por uma equipa de jornalistas, embora eu não me atraíso lá. O primeiro-ministro britânico, Sunak, veio dizer que não havia planos neste momento para uma presença em larga escala na Ucrânia. Quer dizer que já lá estão, e sabemos que estão lá os Royal Marine Comando, não é? Forças especiais estão lá, QB. O que é que isto efetivamente consubstancia? Consubstancia uma mudança na operação, consubstancia uma consciência de que há o risco, ou há uma séria possibilidade, ou há indicadores de que os russos, para além de estarem a avançar a um ritmo superior do que aquilo que os próprios esperavam, e de que o Ocidente eventualmente esperava, Marinka caiu como um castelo de cartas. Marinka caiu de uma forma impressionante, não se esperava. E os russos todos os dias estão a avançar, tomando pequenas povoações. Tudo aponta que estejam dirigidos para tomar três povoações relativamente importantes, Ivanivské, junto entre Chassiviar e Bakhmut, que é uma população relevante, Krasnaurívka, a sul, perto de Donetsk, que é uma população relevante, e Ternin, mais a norte, na zona de Liman, que é uma população também relevante. Ora, o I. Gerasimov, que é o comandante, digamos, desta operação da parte russa, anteontem esteve em Tokmak. Tokmak fica a sul de Zaporizhia. O que é que foi fazer Gerasimov? É uma boa pergunta. Os serviços secretos ucranianos falam que os russos alinharam 48 lançadores de Iskander ao longo da fronteira norte de Kharkiv. Isto é, para concluir o raciocínio. Tudo aponta que é muito breve trecho, é muito a curto prazo, vai haver uma grande operação ofensiva. Não nos podemos esquecer também que, neste momento, os russos ainda estão na chamada defesa ativa. Estas ações são as ações da defesa ativa. Portanto, e para fechar o ciclo, o ciclo, digamos, do raciocínio, Macron convoca os presidentes, esta reunião que reuniu os 27 países da União Europeia, dos quais 21 chefes de governo e de Estado, fundamentalmente para ligar o red alert, o alerta e dizer que é preciso passar a um patamar seguinte no sentido de impedir que os russos passem o Dnieper, muito certamente, e que ocupem a zona ocidental. Qual é que será, neste momento, o objetivo, qual é que seria o objetivo que se deduz desta ação? É a entrada de forças ocidentais, não com o chapéu da NATO, mas, fundamentalmente, no âmbito dos acordos de segurança que foram muito recentemente assinados, durante a semana passada e alguns um pouco antes, entre alguns países da NATO com a Ucrânia, nomeadamente a França, o Reino Unido, a Dinamarca, a Itália, a Polónia, também já têm um acordo desta maneira, fundamentalmente entrarem na parte ocidental no sentido de criar uma espécie de zona segura para que, se os russos entrarem da Partido Leste, digamos, o governo haja sempre uma possibilidade de não colapso total do país, e, em boa verdade, criar zonas de segurança à semelhança do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a partição da Alemanha, em que nos recordamos que a Alemanha tinha uma zona americana à norte, uma zona, perdão, a sul, uma zona britânica à norte, uma zona francesa junto à fronteira com a França, e uma zona russa na antiga Alemanha do Oeste. Genericamente era repartir o país em zonas de segurança. É isto que nos parece, o que houve foi esta pulga de informação que precipitou os acontecimentos e colocou a opinião pública, mas não nos podemos esquecer, e com isto concluía, que, o seu comandante recorda certamente, e o seu professor, que, quando perguntavam aqui há um ano e meio se ia haver leopardos na Ucrânia, diziam que não. Se ia haver Atacambos, diziam que não. Se ia haver F-16, nem pensar. Estão a caminho, não é? Se ia haver, se iria haver Aymars, também não havia. Portanto, esta é a estratégia de primeiro choque, depois negação, a seguir, digamos, uma entrada em comoção, e depois aceitação. É o que normalmente é uma preparação da opinião pública, que, não obstante, não tenha sido premeditada, mas o que é uma verdade é que se vai preparando a opinião pública para esse cenário. E que é provável, diga-se de passagem. É muito provável. Gente, vou pedir para vocês o like, vou fazer uma pergunta em cima disso, porque tem saído várias coisas em cima disso. Vou pedir para vocês o like, dê um like aqui no História Militar e Debate, lá no Arte da Guerra. Façam seus comentários, perguntam sempre que possível. A gente vai levar aqui para o general. Pedir que vocês, aqueles que possam, vão fazer o supersticker, o supersticker, o doação para o canal. Isso é importante, impulsiona a rede. E compartilhar a live nas suas redes sociais. Vou pedir também para que vocês se inscrevam no canal. Nossa meta é chegar a 20k, 20 mil. E lá no Farinaz é chegar a 500. Estamos brigando para isso. Para chegar a 500. A comunidade precisa crescer, gente. Essa comunidade está transformando as informações militares nos países de língua portuguesa. Ela precisa crescer. Depende de vocês. A gente tem que ter escrito, tem que fazer e impulsionar a live. General, tem saído, nas últimas semanas, uma série... O que eu digo, essa fala do Macron é apenas a última dos balões, dos vários balões de ensaio. Não sei se o stand of defense, primeiro foi dizer, nós precisamos articular a defesa com a logística, porque a Rússia é uma ameaça. Depois, o Bild vaza um cenário do exército, um estudo do Estado-Maior, que era um cenário para ser um governo de guerra, provavelmente. E, logo em seguida, vem declarações do ministro sueco, de várias autoridades da OTAN, no sentido que a Rússia se tornou uma ameaça. Existe essa possibilidade, o senhor enxerga, de um ataque prevê, que eles estão falando sempre da possibilidade de um ataque preventivo russo. E o que a gente vê do outro lado, um monte de tropas chegando para o leste, como se fosse uma provocação. Como é que o senhor consegue ver esse momento europeu? Que isso aí vai dar panos para a manga. E a última, não menos grave, foi o Lau ISW, que publicou a seguinte notícia. Putin se prepara para uma guerra convencional contra a OTAN. eu achei aquilo uma coisa... Eu falei, essa, essa... Bem, geral, funciona. Obrigado, senhor professor. Obrigado. Temos que... Hoje, na sociedade, no mundo, as opiniões públicas têm um peso enorme. E quem não ganha a batalha da comunicação, não ganha nenhuma batalha. Os tempos correm. E o que nós estamos a assistir é uma grande campanha de comunicação, pela parte ocidental. resultante de quê? Resultante da perceção de que vai ser necessário rearticular todo o dispositivo securitário que temos. Porquê? Porque no final da Guerra Fria, nós, todos os países, até os próprios russos, começou no Ocidente, vimos que os americanos transformaram, acabaram com, em boa verdade, com o escalão de divisão e passaram o escalão brigada. Lembramos-se as brigadas strikers, brigadas ligeiras, com viaturas blindadas. Vim no meu país, houve um chefe de Estado-Maior que entendeu, o Estado-Maior-Geral que entendeu. Isto agora é o exército de projeção, apenas forças armadas de projeção, exército de marinha, força aérea, exército, naturalmente, e com base em módulos tailor to the mission, etc. Portanto, fundamentalmente, todo o Ocidente preparou-se para conflitos limitados. Conflitos limitados no espaço e no tempo. Isto é, num teatro de operações reduzido e num tempo limitado. O melhor exemplo são as duas guerras no Golfo, que tiveram campanhas aéreas muito, como nos recordamos, foram uma ação militar significativa, mas rapidamente acabaram. Ora, todo o dispositivo militar foi preparado para isso. Entramos fundamentalmente em guerras expedicionárias, isto é, acabaram os exércitos conscriptos. Serviço militar obrigatório. Na prática, passámos a ter exércitos profissionais muito mais pequenos. Os exércitos hoje com muito poder de fogo, grande relevância ao poder aéreo, à projeção de fogo, ao poder naval, fundamentalmente aos porta-aviões, etc. Há capacidade de projeção de forças, mas forças ligeiras. O battle group, o que é que é um battle group terrestre? Não falo um battle group naval. Um battle group naval é um porta-aviões com um submarino nuclear, mas é um conjunto de embarcações que fazem a proteção, e uma grande componente aérea, fundamentalmente, e componente de marinos para desembarque, etc. Agora, um battle group terrestre, como a Conceição Europeia, é um batalhão, depois com todo um conjunto de componentes que lhe permitem fazer uma ação, ser destacado. E os russos até tinham os BTG, Battalion Task Group, que na prática eram unidades desta natureza. Isto é, tudo em... baixou-se o escalão, reduziu-se os efetivos, passou-se a serviços militares obrigatórios, unidades mais pequenas, quando teve... Basta lembrar que há pouco tempo a Alemanha tinha 2 mil carros de combate, 2.200 carros de combate, quando a senhora Merkel foi ministra da defesa da defesa alemã, e hoje tem 200. Portanto, houve uma redução sistemática, Portugal comprou os leopards à Holanda, que pura e simplesmente vendeu-os todos. Porque os carros de combate já não eram precisos. A Holanda vendeu-os os carros de combate. E Portugal comprou-os quantos, não é? Portanto, houve um paradigma que assentava na realidade de que as guerras hoje eram coisas... Operações de paz. Depois tivemos 20 anos na guerra global contra o terrorismo, com as Forças Armadas a fazer de polícia drones, Forças Armadas em fundamentalmente Forças Especiais, ações em profundidade, a guerra de drones, como dizíamos, informações. Portanto, foi isto que fizemos durante 20 anos. Portanto, desindustrializamos no plano militar, as empresas militares a dar sua BRG passou a ser Airbus. Portanto, as empresas militares passaram a ser duplo uso. Duplo uso. Fundamentalmente fazem, essencialmente, artigos civis, ou material, ou equipamentos para o mercado civil, porque o mercado militar não é suficiente, nenhuma empresa sobrevive. mais no mundo ocidental em particular, delegou-se a indústria militar nos privados. Portanto, o Estado o que faz é passa-cheques e encomenda aos privados. Um país como os Estados Unidos tem uma grande base tecnológica industrial de defesa e uma grande base tecnológica científica, uma grande base de investigação científica, naturalmente vive bem com este modelo, mas países mais pequenos como a Alemanha, como a França, como eu falo na Europa exclusivamente, mas podemos olhar para outros países, naturalmente, estão limitados pela vontade e pela sempre a ideia dos privados terem a sua perspectiva que é do lucro. O lucro, a sustentabilidade, entenda-se, não é? A sustentabilidade. Ora, o que é que nós assistimos? Assistimos a uma guerra de alta intensidade, que já não estávamos habituados, nem... E os americanos já tinham chegado a essa conclusão quando saíram do Afeganistão, foi por isso saíram de lá. Foi por isso saíram à pressa. E viram o estado em que estão as Forças Armadas Americanas. Não estou nada brilhantes também. Não estou nada brilhantes. As alemãs, ou basta ouvir o presidente da Associação de Oficiais que diz que tem munições para semanas, ou poucas semanas. Em Itália era para 72 dias. A Alemanha, como disse, tem 200 carros de combate, o Reino Unido tem 150. Abateu 50 há pouco tempo, não é? Tem na casa de não chegar 200 carros de combate. Portanto, hoje havia um artigo que dizia o senhor Macron quer mandar militares para a Ucrânia. O exército francês tem 80 mil homens. e é capaz de projetar 30 mil. Ora, 30 mil tem a Ucrânia ali na zona da Avdivka. Portanto, é para percebermos a dimensão. Isto para responder à pergunta que o senhor professor colocou. Qual é a perceção que hoje o Ocidente tomou? Entrou em estado de choque. Por quê? Não consegue produzir munições. Queria entregar um milhão de munições de 155 à Ucrânia até março. Vai entregar 300 mil. entregou 300 mil. Portanto, um terço. Um terço. Não tem capacidade para produzir carros de combate. Não tem capacidade para produzir as munições. Estão agora a procurar adquirir na China perdão, na Índia por intermédios mercados que não parece fácil nos Balcãs e nos países árabes e em África. Portanto, as capacidades do Ocidente estão decrépitas. Ora, e não há outra coisa. Os exércitos ocidentais não têm capacidade para enfrentar um exército da dimensão do exército russo. Portanto, como é que se convence agora os cidadãos da Europa, dos Estados Unidos, da grande parte, fundamentalmente o chamado Ocidente Alargado, que têm que passar a mandar os filhos para fazer o serviço militar. que têm que abdicar durante um ano da sua vida ou dois a um ano e meio ou seis meses para irem ter treino militar. Que têm que aumentar as suas Forças Armadas, portanto, aumentando drasticamente os gastos, os gastos, não, os investimentos de defesa, que depois, naturalmente, saem da mesa do orçamento de outras áreas que são igualmente essenciais, que é a saúde, a educação, a habitação, é a parte social, as pensões, o apoio, portanto, todo este orçamento que é cada vez mais estreito para os Estados, há que fazer opções que são absolutamente dramáticas e nada como dizer aos cidadãos que vêm os russos. Portanto, o que tem que se dar é a doutrina do choque de Naomi Klein. Primeiro, coloca-se a população em estado de choque, disse vêm os russos, vão-nos atacar, para que a população possa aceitar sacrifícios. O que se vai pedir à população na Europa, nos Estados Unidos, que também nos Estados Unidos está em discussão, é precisamente sacrifícios, porque agora voltamos novamente a uma situação em que os conflitos deixaram de ser operações de paz, operações de gestão de conflitos, que era aquilo que nós andamos a estudar estes anos todos, ou prepararmos estes anos todos, operações de gestão de crise, como falava, e operações da guerra global contra o terrorismo. Tudo isso está ultrapassado, agora vamos sim novamente pegar nas armas e é preciso arquearia, carros de combate, é preciso aviões, é preciso embarcações, é preciso submarinos, é preciso uma capacidade tecnológica que exige um investimento absolutamente elevado, e isso é que está, digamos, isto é que é a verdadeira causa desta campanha, porque o que o senhor Putin quer é que não o incomodem, é isso que o senhor Putin quer, é que não o incomodem, o senhor Putin já desligou da Europa, o que é que o senhor Putin pode esperar da Europa? Nada. O que é que a Europa pode dar à Rússia? Além de comprar, além de ser um mercado, isso sim, a Rússia pode ser um mercado, agora o Putin quer é vender os seus produtos, nomeadamente os seus hidrocarbonetos à Europa, porque o que é que a Europa tem, além do grande poder, o grande, e esse é o grande triunfo europeu, portanto, invadir a Europa para quê? Para ter aqui sistematicamente um problema de guerra subversiva, não faz sentido, nem a Rússia, nem a Rússia, tem capacidade, tem capacidade estratégica para se envolver num conflito em que naturalmente só na Europa há mais de um milhão em se juntar todos os exércitos, que são pequenos como falamos, são mais de um milhão, não é? Mais de um milhão, e isso fomos buscar também, exércitos, entenda-se, exército de marinha, força aérea, forças armadas. Portanto, é uma narrativa fundamentalmente justificativa que se destina a preparar as opiniões públicas para aceitar os sacrifícios que aí vêm e que estão já aí à porta, naturalmente. Obrigado, general. Bem, vou pedir para vocês o like, vou pedir para vocês que compartilhem a live nessas redes sociais, aqueles que puderem, por favor, façam doações aqui para o canal, eu só ajudo, o Superchat, o Supersticker, se inscrevam no canal, já falei, o nosso objetivo é chegar a 20 mil, e lá no Farinaz estamos com o objetivo de chegar em 500k, o primeiro canal da nossa comunidade é chegar a 500k, com certeza, e muito breve. Meu amigo, o general deixou você, estou vendo ali que você é pensativo, muito pensativo, é com você aí. Então, é uma coisa interessante, o ano passado, eu estava em uma feira de armamento aqui no Rio de Janeiro, uma feira internacional, até encontrei o Ricardo, batemos um papo, e eu conversei com muita gente, que a gente observava na América Latina, era um afluxo muito grande de europeus e americanos querendo comprar munição de 55 milímetros, já naquela época, falando de um ano atrás. Então, o que acontece? Eu queria saber do senhor o seguinte, para a gente fabricar munição, você precisa de basicamente três coisas, o know-how, que compreende pessoal especializado, isso a Europa tem, a gente não tem dúvida disso, tem grandes fábricas aí, as instalações, que já não as tem tão grandes quanto eram na Guerra Fria, mas tem, e uma cadeia de suprimentos. Sim. A minha dúvida é o seguinte, se a gente considerar que boa parte das cadeias de suprimentos, matéria-prima, estão na Ásia Central, ou estão na mão da China, porque a China, quando ela não fabrica essa caneta, ela fabrica a carga que vai dentro dessa caneta, alguma coisa é dela, alguma coisa é dela. eu queria saber o seguinte, o que aconteceu com a indústria de defesa europeia, general? Porque a gente vê que perderam mesmo a capacidade, eles não vão precisar de um bom tempo aí para recuperar, para tentar emular a capacidade de russos, coreanos, iranianos, etc. Então, mas o que aconteceu na opinião do senhor? Muito obrigado, senhor comandante. É a pergunta certa, eu até diria que é a pergunta do milhão de dólares. Nós temos dito, e creio que já dissemos aqui neste canal, que esta guerra iria ser, a decisão desta guerra que o do conflito era do plano económico. Este conflito quando foi lançado era para ser discutido pelas sanções, pelo plano económico. Na guerra, nesta guerra, é no plano logístico. É a logística que vai decidir esta guerra. É também, como é óbvio, a motivação das forças, a qualidade do general, dos comandantes, porque eu lembro-me de quando era jovem cadete na academia de ler no FM 105, que era um manual de referência norte-americano, que dizia que os generais reúnem os meios, os coronéis dirigem as batalhas, os capitães combatem. Ora, os capitães não podem combater, nem os coronéis podem dirigir as batalhas, se os generais não reunirem os meios. Isto é, isto é um pouco mais complexo a simplificar naturalmente, mas, como o seu comandante referiu-me muito bem, se deixar de haver cadeias de suprimento, cadeias de abastecimento, se deixar, e sabemos que as grandes dificuldades, hoje, lemos que a Ucrânia recebeu 300 e qualquer coisa leopardas e hoje tem muito pouco a funcionar, porque cada leoparde que avaria para entrar na cadeia de reparação ou entra naquilo que chama-se, em termos meitados, o processo de canibalização, isto é, retira peças de um carro de combate para o outro, ou então tem que ir para a Lituânia e depois cai na burocracia, leva seis meses a ser reparado. Portanto, todo o sistema logístico, o abastecimento das munições, toda a base tecnológica e industrial de defesa na União Europeia está feita na União Europeia, no Ocidente, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é um pouco diferente, porquê? Porque os Estados Unidos têm uma... O senhor está sem som, geral. Está sem som. Geral, está sem som. Não? Não. Melhor se eu sair e entrar. É melhor se eu sair e entrar de novo. Mas essa questão, Robson, é fundamental. o que aconteceu com a indústria bélica europeia? Como é que eles perderam o pace? Como é que... Você vê coisas... Vai entregar a Granada, a gente vai entregar um milhão. Daqui a um ano, tá? No final do ano, a gente entrega. Mas eu tinha feito um vídeo, eu falei disso daí. Depois a gente continua. Pronto, Geraldo. Pede desculpa. Não, é, foi da rede, porque eu continuava a ver, percebi que não me estavam a ouvir. Mas muito rapidamente, o senhor comandante, e o senhor professor, o que nós verificamos é que a indústria militar, tirando nos Estados Unidos, porque cada vez que os Estados Unidos desenvolvem um equipamento, depois absorvem-no, e absorvem-no às quantidades que tornam rentável a sua produção, nomeadamente os F-36, é o melhor exemplo. A produção do F-36, os Estados Unidos adquiriram dezenas, não é? E que é diz isto, as viaturas blindadas, etc. Na Europa em particular, cada país, não diria cada país, mas cada país que desenvolve, que tem uma base ecológica e social de vida em defesa relevante, tem um carro de combate diferente. A Alemanha tem os Leopard, a França tem os Leclerc, digamos, o Reino Unido, o Reino Unido tem o challenger e mais, não é? E mais, portanto, cada país desenvolve, desenvolve. Portanto, isso faz com que, por um lado, os custos de desenvolvimento, os custos de produção e os custos de, digamos, destes materiais sejam bastante mais elevados, ao encontraste com a Rússia, por exemplo, e leva ao facto de os orçamentos serem curtos em relação ao custo dos equipamentos, onero aos equipamentos, e, por exemplo, ao nível das munições que o senhor comandante falou, não se compreende que uma munição, uma munição de, e isto dito por uma possibilidade eminente da Estónia, Samoria, não é um homem das informações da Estónia, que uma munição de 15,5 no Ocidente custa entre 6 mil e 8 mil dólares, começou por custar na casa de 3 mil, no início da guerra uma munição de 15,5 da trilharia, de calibre 15,5 custava na casa 3 mil, hoje custa entre 6 mil e 8 mil, e o correspondente russo, que é o de 152, custa 600 dólares, isto é, custa 10 vezes menos, e se for feita na Coreia, de certeza que ainda custará menos, não é? É aquelas que os russos estão a utilizar fornecidas pela Coreia, certamente até custam menos. Portanto, isto tem a ver com o facto da lógica do mercado estar aplicada às indústrias militares, tem outra, há aqui outra questão que não temos analisado muito, não temos lá bem, e que está a ser, digamos, uma lição aprendida deste conflito, é o caráter, permita-me um englesismo, fancy, fancy do material ocidental, que é muito bonito, que é muito, tem uns designs muito interessantes, muito apelativos, mas que depois não são grandes máquinas de guerra, que variam muito facilmente, aliás, há queixas de que os artilheiros para os, para as peças francesas, está-me a fugir agora, o César, os artilheiros do César quase têm que andar com luvas brancas para, a manusear, a manusear, os, os, os Ovidzer, Panzer 2000, Panzer Ovidzer 2000, aparentemente, variaram grande parte deles logo no início, mostraram uma enorme fragilidade, o material russo, e não estou a promover o material russo, naturalmente, é o material russo, é o material que vem da Segunda Guerra Mundial ainda, praticamente, é testado, o carro de combate T-90 leva com um míssil, um míssil que continua a andar, não é? Os Leopard, que estão, a concepção dos Leopard está feita com, de forma, de forma a ter todo o embate a partir da frente, com os drones FPV, foram detectadas vulnerabilidades muito grandes nos Leopard. E agora estão, anteontem, foi destruído o primeiro Abrams, não é? E os russos identificaram mais os quantos, portanto, os quantos Abrams na região da Avedivica que têm no caderno de encargos para tentar destruir, não é? É com efeitos de propaganda, naturalmente, não é? Mas o que é uma verdade é que isto é apenas para concluir, o material ocidental tem um belo design, tem um epelativo, tem uma alta tecnologia, mas depois não é resistente, não está feito para combater no meio da lama, como vemos na Ucrânia, não está feito para centenas de tiros, os tubos da artilharia, não aguentam aquilo que os D-20, aquilo que os, que aquelas peças russas estão fazendo, porque são, estão testadas e seguem a mesma linha. Portanto, na parte da artilharia, até havia um dado interessante, o fornecimento do material para as granadas da artilharia no Ocidente vinha do Donbass. Portanto, o material da artilharia, o explosivo era feito no Donbass até o início da guerra, não é? As cadeias de suprimento, como falou o Sr. Comandante, são uma dor de cabeça e as cargas, eu não sou artilheiro, somos de infantaria, naturalmente, mas as cargas, a grande dificuldade tem estado, por exemplo, no encontrar, no produzir as cargas, as cargas para o lançamento, para a propulsão das granadas da artilharia. Portanto, é uma situação para a qual nós não estávamos preparados no Ocidente, mas o Sr. Putin preparou-se. Aliás, basta, os senhores que nos acompanham, basta ir ao internet e ver a Ural Vagón de Zavod, que é uma empresa, que é uma cidade inteira, que Stalin colocou para lá dos Urais, para que a força aérea alemã nunca a destruísse, e por causa também da invasão alemã, nazi, na Segunda Guerra Mundial, e que lá está, e que está a produzir agora cinco vezes mais, segundo os dados. Cinco vezes mais. E basta ir ao Military Balance, o Military Balance produzido no Reino Unido, que nos diz a quantidade de caras de combate que os russos têm. Se a memória não me atraiçou, e perdoe-me se estou, andará nos 2.800, e tem mais 5.000 em armazém, que é depois só fazer o refite e pô-los a andar. o Reino Unido tem 150, não é? Vimos as dificuldades que os Estados Unidos, dificuldades não direi, não é? Porque não quiseram mandar os carros de primeira linha, que tem muitos carros de combate. Mandaram 31, não é? Agora já estão 30, e tiveram 8 meses em refite, não é? Em preparação. Portanto, a logística vai decidir esta guerra, e sendo esta uma guerra de atrito, a situação está à vista, e é um ponto assente que este ano não haverá, a Ucrânia não terá nenhuma capacidade para lançar uma ofensiva, e o Pentágono já está, e disso, a porta-voz do Pentágono, a Ucrânia tem que decidir quais são as cidades que quer defender. Portanto, está num impasse, não direi num impasse, está num dilema estratégico, num dilema, e eu ainda diria mais, a palavra é desilegante, mas a Ucrânia neste momento enfrenta uma situação de insolvência estratégica. daí a preocupação do senhor Macron de convocar esta reunião, porque se não tiver um bailout, um bailout, isto é, uma intervenção externa, vai à falência. E esta reunião diante de ontem era fundamentalmente uma reunião para o bailout, o bailout à Ucrânia, para impedir que a Ucrânia colapse. Podemos estar a ser, digamos, demasiado pessimistas, e estamos a crer que a Ucrânia está longe de colapsar. Mas, pouco a pouco, a tendência é esta. Portanto, se não houver um volto de face, se não houver uma mudança substancial no plano estratégico, a Ucrânia irá passar momentos bastante difíceis. E uma derrota da Ucrânia, já o dissemos logo no princípio, consubstancia uma pesada derrota para o Ocidente alargar. E certamente o senhor Putin, certamente Xi Jinping, e certamente todos os países dos BRIC, e o Sul, e todo o restante do mundo, assistirá com algum espírito crítico a esta evolução dos acontecimentos, porque estamos a viver uma mudança geopolítica verdadeiramente importante ao nível global. General, general. Boa, muito obrigado. Só para um negocinho, Ricardo, só uma coisa rápida. Tinha um grande dramaturgo. Aproveita, pede o like, que você é bom disso, pede tudo aí. Tá, gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, vai lá no Twitter agora, bota o link da live que vocês estão assistindo, ó, que live legal que eu tenho, porque essa é a maneira que a gente tem de crescer. Nós não vamos crescer, estamos vendo engajamento do público, então o like de vocês, o superchat, o supersticker, o comentário, a inscrição no canal, tudo isso é muito importante. Isso vai fazer com que o motor de busca do YouTube entenda que essa live é importante. Então vamos dar o like e se inscrever nos dois canais. General, tinha um grande dramaturgo brasileiro, já morreu, chamado Nelson Rodrigues, era um cara fantástico. E ele tem uma frase, uma expressão que sintetiza bem o armamento ocidental, bonitinha, mas ordinária. Os factos falam por si, senhor comandante. Os factos falam por si. Os factos falam por si. General, eu tenho uma questão que eu tenho lido, eu li um ensaio, eu traduzi, coloquei lá no site, um ensaio sobre um americano, dizendo que, falando do exército britânico, que o exército britânico é o menor exército dos últimos três séculos. E falando da Europa de maneira geral é que eles poderiam ajudar. E eu também vi um comentário que a Europa deve... Isso, a visão dos americanos, que a Europa deveria se especializar. Aí deu o exemplo da Eslováquia, no sentido que a Eslováquia se preparou para a guerra química. Aí ele começou a sugerir a Alemanha com os blindados, o outro país que vai fazer a defesa aérea. E aí eu me coloco que se ele está olhando a Europa como um Estado onde as unidades políticas perderam a completa autonomia e estão subordinadas aos ditamentos estratégicos norte-americanos, ou seja, diluir a identidade da Europa na União Europeia e algo que é... Desculpa, é uma coisa esotérica. Não dá para dizer... Porque o senhor é português. depois o senhor é europeu. Isso eu estou dizendo um amigo meu. Não, eu sou português. Depois, europeu é uma contingência que nós somos aqui. E aí ele inverteu a equação. Você é europeu primeiro, português é como se fosse um Estado aqui no Brasil, por exemplo. E isso me preocupa porque o senhor tira a completa autonomia estratégica dos Estados. Por exemplo, a Polônia quer arma nuclear. Então, eu preciso de arma nuclear. Vou pegar de quem? Dos Estados Unidos? Os franceses vão me dar? Essa questão está na pauta porque eu fiquei muito preocupado que nessas várias cimeiras eles parecem que direcionam, estão querendo direcionar os Estados a constituírem corpos especializados, corpos de exército. Isso é o que me espantou. Corpo de exército? Ninguém está falando mais de exército. E o senhor falou bem, a transição de guerra convencional implicou na formação de forças expedicionárias. O senhor sabe que é uma outra coisa completamente diferente de um exército de campanha em combate convencional. Muito obrigado, senhor professor. Muito obrigado porque é uma pergunta extremamente pertinente. Eu há pouco também, ainda bem que o senhor professor falou nisso agora, chamou à colação o assunto, porque efetivamente na sequência na sequência deste conflito houve uma reversão pela parte russa. Foram os primeiros a fazê-la. Houve uma reversão. Acabaram com, já não falam em BTGs, batalha no tasse-grupos. Agora é. Divisões, é brigadas, regimentos, divisões, corpos de exército, exércitos de armas combinadas e hoje Putin assinou dois decretos. Aliás, um decreto, peço desculpa, um decreto constituindo a região, a região militar de Leningrado e a região militar de Moscou. Portanto, a antiga região militar central, norte, perdão, ficou, ou central, perdoem, peço desculpa, antiga região militar ocidental, a central é da Ásia, ocidental foi fracionada em dois e uma reserva de 500 mil militares para poder intervir rapidamente em qualquer zona. Mudou o paradigma e há neste momento, portanto, a perceção de que já não falamos de battlegroups, voltamos a falar de batalhões, de brigadas, um batalhão é irrelevante hoje, num quadro de uma guerra desta natureza, portanto, hoje é brigadas, divisões, corpos de exército, etc. A questão aqui, o seu comandante falou e muito bem, é a questão da especialização. Para os americanos, perdoem-me quem nos está a escutar, porque, naturalmente, esta é a perceção de quem conhece relativamente bem a Nato, porque trabalhei num nível brigada, num nível divisão, e fui oficial de operações numa divisão, perdoem estar a falar, perdoem a publicidade a estar a falar na primeira pessoa, não é? Do oficial de operações numa divisão, no Ace Rapid Reaction Corps. Aqui, efetivamente, o que nós assistimos é que nunca houve da parte dos norte-americanos uma abertura a que a União Europeia constituísse aquilo que se chama-se o pilar europeu da segurança e defesa. E depois, há muitas visões dentro da União Europeia, o que é que deve ser a União Europeia, se deve ser uma aliança, se deve manter, fundamentalmente, o pilar econômico, e estamos a ver que o pilar de relações internacionais e de segurança que é liderado pelo Sr. Borel é o que é, não é? E depois há até o pilar da segurança interna e da justiça, mas o pilar da segurança, em boa verdade, a União Europeia não o assumiu. Quando um país pediu à União Europeia garantias de segurança, a União Europeia remeteu para a Nato. E vemos que, cada vez que a União Europeia se reúne para tratar de assuntos de segurança, vem o Sr. Stoltenberg, que até é norueguês, e que é um país que não é da União Europeia, não é? E até sabemos que o Sr. Stoltenberg vai entregar o cargo em outubro, para ser substituído por Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro holandês, e vai ser o emissário da União Europeia para a Ucrânia, quando ele nem é de um país da União Europeia, não é? Portanto, a União Europeia não tem uma dimensão militar. A questão que o Sr. Comandante coloca é faz sentido ter, devia ter, deveria, a União Europeia é uma construção imperfeita, e os ventos, os ventos do momento, hoje são diferentes do que eram há uns anos. Há uns anos, os europeistas mais fervorosos, nos quais eu me incluía, eu me incluía, aqueles que sempre acreditaram no projeto europeu e acham que o projeto... Porque o modelo deve ser um modelo americano. Os Estados Unidos têm o Exército Federal, mas têm a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é o exército de cada Estado. aliás, viu-se os problemas que o Sr. Comandante e o Sr. Professor, o Sr. Comandante estiveram atentos e falamos disso aqui no nosso último encontro no Texas, não é? O governador do Texas deu ordens à Guarda Nacional, que é o exército estadual. Portanto, a União Europeia hoje tem uma guarda de fronteiras e uma guarda costeira comum, que é a Frontex, não é? E isso não invalida Portugal, a França ou a Espanha de terem a sua guarda da fronteira. Os países têm os seus interesses próprios. Agora, a questão é que a União Europeia, há todo um conjunto de narrativas, que eu não queria sinceramente entrar nesse campo, de alguns críticos da União Europeia que referem que a União Europeia neste momento é liderada por aquilo que chamam os globalistas, aqueles que acham que se tem que apagar as identidades nacionais, que se tem que se tem e é essa a sensação que dá. Quando Macron convoca os presidentes e os primeiros ministros da União Europeia para tratar de um assunto de guerra que tem que ser debatido nos parlamentos, nas opiniões públicas, nas sedes próprias dos regimes democráticos, está certamente a tratar de assuntos para os quais não tem competência. A União Europeia não tem competência para decidir sobre estes assuntos. Portanto, porque o Sr. Comandante o Sr. Professor disse muito bem a defesa é um assunto da soberania, ainda é um assunto da soberania. O que é uma verdade é que nem a União Europeia é um livro de cheques, é o que tem sido. E para, voltando à base principal da pergunta, os Estados Unidos efetivamente o que sempre procuraram foi que a União Europeia não tivesse uma defesa. Os Estados Unidos o que se preocupam é que, e daí este discurso do Trump e do Putin, perdão, e do Trump e do Biden e da questão dos 2% do PIB na defesa ou dos 20, fundamentalmente os Estados Unidos o que quiser, o que o objetivo americano é que a União Europeia invista na sua defesa, mas compre material americano. neste momento 70% do material das aquisições da União Europeia são feitas aos Estados Unidos. Trump faz aquelas ameaças patéticas, burlescas, e que uma boa parte da opinião pública considera, ainda se autoflagela, diz, não, nós não estamos a investir o necessário, os americanos estão-nos a proteger. Não estão a proteger nada. Os americanos estão na Europa para defender os seus interesses, ponto. Os americanos estão na Coreia para defender os seus interesses, não estão para defender a Coreia. Estão no Japão para defender os seus interesses estratégicos. No dia em que a Europa deixar de ser relevante para os Estados Unidos, eles saem no dia seguinte. Como saíram da base dos Açores, que era fundamental, era importante, era a coisa mais importante, etc. Quando passaram a ter reabastecimento em voo, a base dos Açores ficou às moças, se me permitem, peço desculpa a utilização deste termo, mas tem lá uma presença residual norte-americana. Porquê? Porque deixou de ser importante em termos estratégicos. Deixou de ser um porta-aviões ou um ponto de apoio e basta ver depois qual é a representação militar na Embaixada Portuguesa agora e a que era há 20 anos. Portanto, como é normal, isto não é uma crítica dos Estados Unidos, como é normal o Brasil defender os seus interesses. Como é normal. Agora, o que é importante era que o governo português defendesse os interesses de Portugal. O primeiro-ministro da Eslováquia, quando falou, quando, em boa verdade, revelou a agenda desta reunião, pensou nos interesses do seu país. Não sei se o meu primeiro-ministro, quando vai às reuniões, não sei, não quero ser injusto para com ele, creio que sim, não é? mas muito do que se faz na União Europeia é numa bolha de uma elite política e não queria ser populista na análise, peço que me perdoem, porque muitas vezes a impressão que dá é que quem dirige os destinos da União Europeia está mais preocupada com o cargo que vai ter a seguir pela disputa de cargo na próxima Comissão Europeia se vai ser, basta olhar para a primeira-ministra da Eslovénia, perdão, da Estónia, que é um país minúsculo de 2 milhões ou 1 milhão de habitantes e em que a senhora ministra é candidata para tudo, para a NATO, para a alta representante, está em todo lado. Porquê? Porque o que é preciso é o trampolim para um lugar ao sol, não é? Perdoem-me, mas isto é uma análise, uma análise não, uma opinião, isto não é uma análise, uma opinião pessoal, portanto, que se compreende a certa medida que os Estados Unidos quando falam na defesa da Europa falam a pensar nos seus interesses e nunca os Estados Unidos permitiram que a Europa tivesse uma defesa integrada e será que é bom uma defesa integrada? Em certa medida é em algumas coisas que os países não podem ter, por exemplo, nenhum país na Europa consegue ter uma capacidade de satélites autónoma, nenhum país consegue ter porta-aviões, não é? A França tem o seu porta-aviões sistematicamente nos taleiros, não é? Portanto, nenhum país consegue ter uma frota de submarinos nucleares em condições, nenhum país consegue ter transporte estratégico em condições, porque isso ainda são custos brutais, há todo um conjunto de meios que são meios ou chamados enablers que podem ser comuns. Agora, se ter uma brigada europeia, isso pode ser uma fantasia, não faz sentido. Agora, os enablers, aquilo que é verdadeiramente a nível estratégico, isto a União Europeia já devia ter, devia ter um comando verdadeiramente estratégico, mas o que é uma verdade é que, se perguntar à senhora von der Leyen, ela é da opinião que não, isso é com a NATO, e a NATO é os Estados Unidos, e a NATO é os Estados Unidos, infelizmente são nossos aliados, não é? Até Trump, vamos ver como Trump, vamos ver, é por isso que anda tudo em pânico, é por isso que temos já, tivemos a União Europeia em estado, em estado de trans, de pressão coletiva, durante o primeiro consulado Trump, como nos recordamos, com Trump a impor, a impor sanções económicas à Europa, como nos recordamos, à União Europeia, excepto o champanhe, não é? Porque ele gosta de champanhe, a impor, o Trump a não receber os embaixadores da União Europeia, o embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, a não o convidarem para nenhum ato oficial, porque para a União Europeia e para Trump não existem, Trump a desconsiderar a NATO, vimos quando foi, quando foi a inauguração do quartel-genal da NATO, a forma como ele tratou, tratou os seus aliados, os seus aliados, e agora a Europa está em pré-trauma, porque tudo indica que Trump terá uma vitória, será o próximo presidente, a não ser que, por low fare, por qualquer manobra judiciária, Trump seja afastado da comida, não é? Mas a alternativa é a senhora Nicky, que também não parece muito animadora, mas tudo bem, é o que é, é o que temos. Senhor comandante, o professor penaliza-me pela extensão da resposta. O comentário é a resposta. Obrigado, general. Nós já temos aqui uma hora de live, eu vou deixar com o meu amigo Farinazo aqui, fazer os ajustes finais aqui, vamos para a gente preparar para ir para, a manobra já foi concluída, de ir para o Porto, meu amigo Farinazo, aí com você, para finalizar a live, passar aí para o general, para considerações finais, com você, meu amigo. Fecha aí a live. Obrigado, professor. Eu acho que o general coloca uma coisa muito importante, sabe por que, general? Aqui no Brasil, a gente não consegue entender, não dá para entender. Olha, eu assisto os comentadores portugueses todos os dias, todos, eu conheço todos, e eu não consigo entender, não é o caso do senhor, lógico, não é o caso do Carlos Branco, de outros, vocês são sensatos, mas eu vejo alguns comentadores portugueses, Portugal é o país mais ocidental da Europa, portanto, mais afastado da Rússia, e eles fazem uma defesa encarniçada da OTAN, como se Portugal fosse a Estônia, eu não consigo entender isso, general, sinceramente, eu fico olhando aqui do Brasil, mas por que essa preocupação tão grande de Portugal com a Rússia, são vários fusos horários, de diferença, Portugal está com milhares de milhas, eu não consigo, general, juro para o senhor, eu não consigo entender a postura, a neura de alguns portugueses, falando aqui com respeito mesmo, é que eu não consigo realmente entender essa neura com a Rússia, tá, mas foi bom o senhor falar tudo isso, porque eu acho que o senhor consegue perceber como a gente, aqui no Brasil não dá para entender, é a mesma coisa, eu falo, gente, se vocês forem se preocupar com o que está acontecendo na Ucrânia, pelo amor de Deus, está certo que as mudanças geopolíticas vão nos afetar, mas a Rússia não é uma ameaça ao Brasil como não é uma ameaça para Portugal, mas eu quero agradecer ao senhor, mais uma vez, pela live brilhante, o senhor não nos decepciona, general, é uma pessoa assim, que é uma delícia, eu fico olhando a CNN, procurando quando sai o comentário do senhor, quando o senhor, vamos ver o que o general Agostinho está falando aí, eu já vou nas redes sociais, coloco lá, e o senhor talvez não saiba, o senhor tem uma influência enorme no Brasil e outros países de língua portuguesa, o pessoal de Angola está aqui mandando os parabéns, o senhor Moçambique também, Cabo Verde, o senhor tem fãs em toda a comunidade luz, e é sempre um prazer muito grande fazer uma live com o senhor, muito obrigado. Sr. Comandante, Sr. Professor, eu é que penhoradamente agradeço, subscrevo tudo o que o senhor disse, há uma, ser independente, ou mesmo ser neutral, não é qualquer um que é, o Brasil é, é independente, porque o Brasil tem potencial estratégico, Angola é independente, é um país que tem potencial estratégico, Moçambique está a caminho, agora Portugal é como dizia Ortega Garaceno, dizia em relação às pessoas, as pessoas e as suas circunstâncias, Portugal e as suas circunstâncias, Portugal, sinceramente, somos analistas militares, geopolíticos, mas no âmbito da geopolítica o mundo está a mudar, como dissemos, não é? Sem nenhuma simpatia pelo regime que durante 48 anos, que teve neste, manteve este país no, digamos, na cauda do mundo em termos de atraso em todos os aspectos, mas há uma coisa que se reconhece àquele cidadão, é que Portugal não se podia numa guerra europeia alinhar com nenhuma das partes, foi por isso que mandou para ir pintar a frota dos bacalhoeiros de branco, porque continuou a pescar no mar do norte e porque Portugal é um país que tem descontinuidade territorial, se numa eventualidade nós entrássemos em guerra com a Rússia, nós, a Europa, entenda-se, União Europeia, em que Portugal fosse arrastado como foi arrastado para os bombardeamentos da Jorlavia, se Portugal entrasse numa guerra convencional, nem falemos, não nos podemos esquecer que os russos têm 51 submarinos, têm 11 submarinos que são os do Apocalipse, que são para ataque nuclear, mas têm 41 submarinos nucleares e a diesel para ataque. Ora, talvez quem fala em Portugal deve pensar como é que depois fazem a ligação à Madeira e aos Açores. Portugal é um país descontínuo em termos territoriais, portanto tem que ter muita, muita sensibilidade nas questões de ordem geopolítica e não podemos ter, isto agora, permitam-me que falo como cidadão livre, não podemos ter o nosso ministro dos Negais Estrangeiros que vai convidado ao Brasil pela gentileza, pela cortesia, pela deferência do Brasil, vai à reunião do G20, senão nunca estaria lá a lugar e depois sai e faz declarações que não têm rigorosamente nada a ver com a matriz do G20 e que na minha modesta opinião, na minha opinião, é uma descortesia até para com o anfitrião. Portugal deve perceber, no meu entendimento, que o seu espaço, a geografia não se muda. Nós estamos na Europa, somos um país do Atlântico, temos uma ligação, porque temos uma fronteira marítima com os Estados Unidos, para lá dos Açores, naturalmente, mas o nosso espaço é o espaço da lusofonia, sem ser um espaço de saudade ou de saudade, digamos, em termos de nostalgia. É o espaço que, cultural, e hoje os tempos, isso vai em relação àquilo que estávamos a falar há pouco, senhor professor, a cultura, a língua, a partilha de emoções, isso hoje vale mais do que nunca. E Portugal tem que perceber que o triângulo que une Brasília, Luanda e Lisboa faz toda a diferença. Portugal é um país atlantista, mas o Atlântico Sul para Portugal é muito mais importante, porque as duas margens do Atlântico, as duas grandes potências são lusófonas. E se Portugal não percebe que neste comboio a carruagem é o Brasil e a composição a seguir é Angola, Portugal fica botado àquilo que o saudoso professor Adriano Moreira costumava dizer deixa de ser um estado exíguo, exógeno, perdão, para ser um estado exíguo. E, infelizmente, caminhamos para a exíguidade, oxalá haja luz no espírito dos políticos portugueses para perceberem que é no Brasil, que é em Angola em particular e nos outros países da lusofonia que Portugal deve procurar a sua relevância, a sua relevância no plano global porque é a relevância de todos. Agradeço o senhor professor muito, agradeço o senhor comandante e permita-me que agradeço a todos e a todas as pessoas que estão no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Aguiné, naturalmente, em Portugal, naturalmente, que nos acompanham e que eles que não concordam connosco peço-lhes alguma tolerância e que nos deem o benefício da dúvida e que nos deem tempo porque estaremos cá certamente dentro de algum tempo para fazer uma autocrítica se nos enganamos ou para naturalmente poder tirar conclusões. Muito obrigado, senhor professor. Nós é que temos que agradecer a palestra brilhante que o senhor não dá entrevista, o senhor faz palestras brilhantes, né, pô, coincide muito com o nosso pensamento aqui do História Militar e Debate e do Arte da Guerra. O senhor contribui, né, só a gente ver o tamanho e a repercussão da live para a nossa comunidade, traz ideias que nós muitas das vezes temos até assim, ficamos né, Robson, será que a gente está pensando é isso? E o senhor vem confirmar muito dos nossos conceitos, das nossas ideias. É um prazer em tê-lo aqui, né, teve gente que perguntou como é que consegue acompanhar o senhor. Bem, o general está vir e mestre lá na CNN, é só lá procurar que ele vir e mestre está lá. Bem, general, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né, sempre uma grande satisfação em tê-lo aqui, gostaria de mais uma vez parabenizá-lo pela excelência da entrevista e colocar o canal à sua disposição. O senhor é o dono da casa. Boa noite para o senhor, general. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, general. Boa noite, general. Boa noite, graças. 21 horas live lá no História Militar em Debate e 20 horas live no Arte da Guerra, não se esqueça. Não, não, a do Arte da Guerra é 22 hoje, é 22. 22, então começa um pouco mais cedo. A sua não é 22 hoje? A sua não é 20? Não, a minha eu vou fazer nove. Tá. 22 é nossa. Oi? 22, lá no Arte da Guerra, 22 horas. Tá, pode deixar, pode deixar. Eu que eu, pô, é embolado, mas vai dar certo. Vai por mim. Tchau, gente. Boa noite e até daqui a pouco. Tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado, general. Obrigado, Ricardo. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.